A Teoria Austríaca da Moeda Autora, Lover of Waffles A moeda é um elemento que constitui as diversas instituições sociais existentes e que acompanha a humanidade há séculos, e vários pensadores tentaram explicar a origem deste meio de troca e seu funcionamento. Entre essas explicações, existem inúmeras teorias absurdas e com várias inconsistências, e que, apesar destes problemas, são laureados por seguirem um método de pesquisa tão falho e errôneo quanto as propostas feitas por estes teoremas. O presente artigo pretende tratar sobre a moeda a partir da perspectiva da escola austríaca de economia e objetar as postulações contrárias e apontar seus problemas metodológicos e econômicos. A Origem da Moeda Kalmenger, em seu A Origem da Moeda, demonstrou que a moeda surgiu de um processo espontâneo, onde os indivíduos percebiam as vantagens das trocas indiretas. Entre parênteses, estas ocorrem quando as diversas mercadorias são trancionadas mediante a interposição de um meio de troca, fecha parênteses, e passaram a utilizá-la e substituir as trocas diretas por tal conduta de forma gradual, até o ponto em que uma determinada mercadoria foi instituída como um meio de troca geral e com as propriedades monetárias que a caracterizam, sem, no entanto, ter este processo sido conduzido de forma consciente e deliberada por algum indivíduo. Essa concepção de moeda, que era de certa forma primitiva em relação às posteriores abordagens da escola austríaca, contraria diversas postulações, tanto no âmbito metodológico, em parênteses, pois se utiliza de pressupostos teleológicos, fecha parênteses, quanto na fundamentação. Mesmo que Menger tenha realizado vários avanços nas teorias de valor com seus tratados acerca da utilidade marginal, não aplicou tais conceitos em sua teoria monetária, sendo tal aplicação considerada, na época, algo absurdo e irrealizável, o que levou outros economistas a separarem o estudo da economia em uma área macroeconômica, que estuda os fenômenos monetários e gerais da economia com estatísticas e fórmulas econométricas, em uma área microeconômica, que estuda os fenômenos que ocorrem no campo individual e do valor subjetivo, utilizando os conceitos subjetivistas de Menger, entre parênteses, utilidade marginal, fecha parênteses, e de bom barrack, entre parênteses, preferência temporal, fecha parênteses. O Teorema Regressivo da Moeda Essa distinção dos campos de estudo da economia prejudicou e atrasou os avanços que uma análise austríaca faria no campo monetário, pois a moeda passou a ser estudada com metodologias insuficientes e que levaram a conclusões errôneas. Ludwig von Mises, aluno de Bonbarack, demonstrou a insuficiência das demais teorias monetárias ao aplicar o conceito de utilidade marginal à moeda, cujo valor seria determinado pelas mesmas categorias mercadológicas dos outros bens e serviços, diferenciando-se apenas no fator essencial que o faz ser útil e demandada pelos indivíduos. Este teorema ficou conhecido como Teoria da Regressão e usou os pressupostos teóricos de Menger no estudo monetário, demonstrando a futilidade de se dividir o estudo da economia. Tal teorema fundamenta-se em estabelecer duas categorias para a determinação do valor objetivo de troca, sendo tais a oferta de saldos monetários numa dada economia e a demanda que os indivíduos têm em relação a estes saldos para retê-los sob a forma de encaixes, como já assinalava a teoria quantitativa da moeda. O diferencial da análise de Mises é utilizar-se de pressupostos teleológicos e apriorísticos, ao invés de se basear em análises holísticas e em relevar os elementos históricos que constituem as expectativas dos indivíduos com relação ao valor da moeda. É importante frisar este ponto, pois, diferentemente dos bens econômicos, a moeda não nos é útil por satisfazer diretamente alguma necessidade humana. Esta não é consumida como se fosse algum tipo de bem de consumo. Na realidade, ela só tem alguma utilidade, pois já detém um valor previamente determinado para ser permutada em outros bens. É justamente este valor de troca que ela possui que permite especular seu futuro Estado e, assim, decidir se é mais viável desfazer-se dos saldos monetários o mais rápido possível devido a uma iminente queda no valor de troca ou se é mais viável poupar as quantias monetárias em posse mediante a uma possível alta no valor de troca. Essas expectativas com relação ao valor de uma moeda constituem a demanda por esta, que, interagindo com o nível de oferta monetária, determina o valor objetivo de troca e as subsequentes variações nos preços. Muitos economistas objetam esta proposta argumentando o seguinte, como que a demanda de moeda e, portanto, sua utilidade depende de seu preço pré-existente, entre parênteses, ou poder de compra, como pode, então, este ser explicado pela demanda? Esse aparente raciocínio circular é um engano com relação ao funcionamento e à interação das categorias que compõem a determinação do valor da moeda, pois esquece o componente histórico que envolve este processo. Tal componente histórico diz respeito a uma regressão do valor da moeda até o ponto em que este é determinado pelo valor direto e utilidade de uma moeda-mercadoria, que pode ficar mais claro neste exemplo. Em um determinado dia, T, entre parênteses, X, tem-se a oferta de moeda interagindo com as expectativas dos indivíduos com relação ao seu valor futuro baseadas nos preços passados, especificamente do dia anterior, T, entre parênteses, X menos 1, cuja determinação deu-se pela oferta e demanda do dia T, entre parênteses, X menos 2, que fora determinado por T, entre parênteses, X menos 3, e este por T, entre parênteses, X menos 4, e assim sucessivamente. Regredir-se a tal sistema até o primeiro dia em que a moeda passou a ser utilizada como tal, digamos T, entre parênteses, 1. Neste dia, a demanda por moeda é estipulada com base no valor direto para consumo da moeda-mercadoria do dia anterior, que pode ser nomeado de T, entre parênteses, 0, sem nenhum componente histórico, pois a demanda deste período é estipulada a partir da utilidade marginal que a mercadoria detinha para ser consumida, finalizando assim a regressão. Os estudos quantitativos não podem substituir ou refutar esta teoria, pois estatísticas dizem respeito somente a uma particularidade e as implicações de um determinado fenômeno social, e o que foi possível mensurar e isolar não constitui os elementos essenciais e fundamentais deste processo, que correspondem aos elementos subjetivos da ação humana, que são complexos e mutáveis e sequer estão passíveis de quantificação, e, portanto, tais elementos não podem ser isolados e analisados quantitativamente, e conclui-se que não estão suscetíveis a testes empíricos, e só podem ser explicados de forma adequada a partir de teorias teleológicas e apriorísticas bem fundamentadas e logicamente consistentes, como no estudo praxeológico. O inflacionismo A inflação é um fenômeno monetário que é alvejado por inúmeras falácias e inconsistências teóricas, sendo também um recurso muito utilizado pelos governos para financiar seus gastos e dívidas sem recorrer à tributação, além de fazer parte de várias propostas econométricas. As maiores confusões acerca da inflação ocorrem por uma inversão de sua causa com o seu efeito, pois muitos economistas, e o próprio senso comum, consideram o aumento geral de preços como a causa da inflação, tendo como efeito a desvalorização do poder de compra da moeda. Tal concepção leva a várias conclusões enganosas e que constituíram as propostas centrais de vários planejamentos centrais. Para explicar o fenômeno da inflação, é necessário entender que um aumento ou uma diminuição de preços em um determinado produto ou numa indústria específica não implica necessariamente em um fenômeno de caráter monetário, pois, na realidade, estamos lidando com variações na oferta e na demanda nestes setores específicos. Agora, quando há um aumento ou uma diminuição geral em todos os preços, tem-se um fenômeno monetário, pois houve alterações no poder de compra da unidade monetária, que levou a subsequentes variações gerais nos preços. O que leva a essa valorização ou desvalorização do poder de compra da moeda são as alterações na demanda por esta, entre parênteses, que constituem as expectativas com relação ao seu futuro valor, fecha parênteses, ou na oferta total. Um aumento na demanda por moeda aumenta os encaixes e diminui os níveis de consumo totais, o que leva à queda dos preços, e a queda na demanda leva um resultado contrário do que sua elevação geraria. E o aumento da oferta monetária total levaria à desvalorização do poder de compra das unidades monetárias devido ao aumento generalizado de preços que sua injeção faria. Ou seja, a causa da inflação é a queda do valor objetivo de troca da moeda, que tem como efeito o aumento geral de preços. Esse aumento generalizado dos preços é, como já assinalado, um fenômeno de natureza monetária, e ocorre, pois um acréscimo na quantidade total de moedas eleva a demanda por uma oferta inalterada de bens e serviços e, desta forma, aumenta os preços dos mesmos, fazendo com que a obtenção destes exige uma quantidade maior de unidades monetárias, constituindo uma desvalorização da moeda em questão. Só que este aumento nos preços, em razão de uma maior quantidade de moeda, não ocorre de forma proporcional e uniforme ao longo da estrutura produtiva, pois os acréscimos de moeda são injetados em setores específicos e estes setores irão aumentar sua demanda por outros fatores produtivos, entre parênteses, em razão de seus maiores saldos monetários, fazendo com que os preços dos recursos demandados aumentem e a nova quantidade de moeda recém acrescida seja repassada aos mutuários, e assim sucessivamente. Este processo irá se estender sistematicamente e gradualmente de um setor específico ao longo da economia, de tal forma que o aumento de preços seja mais rápido do que a velocidade que a moeda circula, fazendo com que certos grupos se beneficiem, entre parênteses, o que estão recebendo primeiramente as novas quantias monetárias, fecha parênteses, e outros saiam prejudicados, entre parênteses, os que estão recebendo tardiamente as novas quantias de moeda, fecha parênteses, tal fenômeno faz com que haja alteração nas proporções de preços de fatores produtivos e de venda, entre parênteses, devido ao fato destes preços se alterarem em intensidade e momentos diferentes, fecha parênteses. E esta alteração nas relações monetárias traz consigo um reajustamento da estrutura produtiva para as novas circunstâncias. Portanto, os acréscimos monetários recém-criados são injetados em indústrias particulares e as subsequentes elevações na demanda estendem-se gradativamente destes setores para os restantes da economia, o que alteraria os preços relativos e a forma que os fatores produtivos, incluindo a mão de obra, são alocados. E mesmo que o dinheiro fosse injetado equitativamente entre todos os indivíduos, eles têm escalas valorativas próprias, distintas e mutáveis, que alterariam diferentemente e em diversos níveis os vários preços existentes. Segue-se, a partir disso tudo, que um acréscimo de meios fiduciários, entre parênteses, e o aumento nos níveis de demanda relativa que decorrem de tal fato, fecha parênteses, alteraria a forma que a estrutura de produção se ajustaria e só poderia manter-se assim caso a demanda gerada pela inflação continuasse a ser mantida e estimulada por injeções constantes, entre parênteses, ou, em certos casos, crescentes, fecha parênteses, de meios fiduciários, o que levaria a completa obstruição e calamidade do sistema monetário e a depressões econômicas graves quando isto for cessado, entre parênteses, pois surgiria uma enorme discrepância entre a demanda por bens e serviços e a forma que os fatores produtivos estão alocados, fecha parênteses, que necessitariam de muito tempo até que os fatores de produção fossem realocados e os diversos preços se ajustassem às novas circunstâncias. Fim da leitura, espero que você tenha gostado, se gostou, vai lá conferir o trabalho de quem escreveu, o link na descrição, deixe aquele like transcendental, faça aquele compartilhamento irrefutável e se possível apoie o canal, isso é muito importante para eu continuar trabalhando aqui, eu preciso mesmo da sua ajuda. Obrigado, abraço, tchau! Tchau!